Você tem que abrir o jogo e só mexer no controle. Tá, porque... Encostar no teclado. Encostar no teclado, fodeu. É, então, porque tá com dois... Eu sou duas pessoas ali, aparentemente. É, agora sim, agora sim. Mas aí, a gente não tá falando da sua cabeça, né? Não, mas tá parecendo dois deus ali, eu juro. Para! Para de me bater! Toma! Se eu cair junto, cara! Pera, pera, vai cair todo mundo aqui! Não, eu vou ser no teclado, não tô funcionando. Beleza! Botei todo mundo! Nossa, cara! Vem! Sai! Sai, rato! Sai! Sai, rato! Esse roxinho aqui. Não, 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 não! Sai! Sai, rato! Sai! 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 Toma, levei junto, levei junto comigo. Você sabia que mesmo considerando as mortes causadas pelo... Mano, o vírus da China ainda é o país com o maior número de chineses do mundo? Estão cagoteiro aqui. Não, chinei! Chinei, eu sou do teu time, chinei! Teu idiota! Sai daqui, Marcela! Sai! Sai! Sai daqui! Sai! Sai daqui! Sai! Sai daqui! Sai! Toma! Sai! Sai! Os dois aqui, ó! Que nem! É! Chega! 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 Sai! 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 Me larga! Me larga! No... Cara, desgraçado! Ha! 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 O que? Olha lá! Humildade! Agora é hora! Nossa, esse daqui é besteira! Não, cara! Não, cara! Eu me esqueci, eu trolei nessa fase, meu time. Pede um já pra falar aqui! Nossa, rata! Eu acho que eu não vou ver a lá! Aai, carai! Meu deus, velho! Volta! Rapaziada, quando der pra eu jogar aí, eu agradeço! Ah, não... Asas... Não, não, assim... Você podia ter falado mais emfaticamente? Talvez! Toma! Toma Simoãoãoão! Toma! Toma! Sai Marcelo! Não, não! Marcelo! Não, não, não! Não, não! Não, não... Não consigo! Não consigo escala! Não! 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 Sai do Sinim! Sai do Sinim! Sai do Sinim! Sai, 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 chinim, chinim. Beleza, beleza, chinim. Sai, 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 chinim, sai. Toma! Toma, toma, toma! Não, 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 não! O caminhão tá invisível pra mim, velho. Eu tô voando. Ah, não acredito, cara! O controle mexeu sozinho, cara! Ah, eu sou de um time sozinho, então faz o seguinte, eu fico lá sozinho... Não, cê tá fudido, irmão. Você se acerta e depois cês vem atrás de mim. Cê tá fudido, certinho, cê tá fudido agora. Não, 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 toca não. Toda vez eu toca. Lá, 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 lá. Vem aqui. Ai! Sarda! Beleza, Rochininho. Beleza! Eu tô captando esse time aqui, Rochininho. Calma. Dá a cabeça de janela ali. Voltou meu controle esse tempo todo, cê não me matou, cara! A cabeça não tava desmaiando, velho. É, porque eu sou brabo, né, mano? Soca a alça, alça. Cê tá segurando o power turners aí. Controle! Tô socando a alça. Tô socando a alça. Tô socando a alça. Não é uma mala... Não! Nossa, é muito cagão, cara. Sai, sai. Espera! Tô arrumando minha live. Vem cá. A gente é do mesmo time, eu sou filha da puta! O controle conectou, porra. Agora não vai ter pra ninguém nessa merda, velho. Me respeita, rapaz. Não, é minha hora ainda. Eu só não tenho... Ai! Sim, é sua hora sim. Sai, Simon. Toma, sai. Toma, sai. Toma, toma, toma. Vou dar a cotovelada, vou dar a cotovelada, hein, Simon. Vou dar a cotovelada. Ai! Vai, Toma, vai dar a cotovelada lá embaixo. Ai, ai! Run! Sai! Cê voltou, filho? Vem, seu chapéu aqui, Simon. Ok! Vamos tranquilo. Não cai aqui, não. Vai cair aqui que você chama. O que cê fez, mano? Eu sou do teu time, ô mula! Sai! Sai! Pediram aqui, ó. Nacumbeiro! Calma aí. Eu caí. Eu... Ai, cara, eu caí no buraco. Tô limpando aqui o tênis aqui, ó. Tô limpando o tempo. Mais uma olhinha, por favor, senhor. Mais uma olhinha, senhor. Eu podia tá roubando, tô aqui pedindo. Mais uma olhinha, por favor, senhor. Sonho, sonho, sonho. É só vocês. Peraí, Rato. Peraí, Rato. Peraí, Rato. Peraí, Rato. Peraí, Rato. Peraí. 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 Morreu. Rato, vamos solar o sardo ali, Rato. Vai, vai, vai. Vamos descer a porrada. Desce a porrada. Peraí. Peraí. Peraí, peraí. Peraí, peraí. O que? Não, cara. Cara, nada faz sentido nesse jogo. Nossa, esse mapa é meu favorito, hein? Esse aqui é brabo. O Renato morre demorando um minuto Para, para com a chilenciada do meu time, cara Para de dar o ouro pra ele Boa, boa, boa Eu vou pegar outra, vou pegar outra Peraí, aí Calma aí, calma aí Isso, isso, aí Calma aí Calma aí Vou salvar um amigo Vou salvar ele Pega o pau aqui Mua 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 Tá viciado já no rolê Beleza Ai meu Deus, meu que me segura Calma, calma Aqui, aqui Não, não, pega a minha mão Pega a minha mão Pega eu aqui Calma, eu vou deitar o Simon Eu vou deitar o Simon Vou deitar o Simon Não, 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 não Não Boa tarde Já confundi Não vou Não vou Baxini Baxini, para de medir Não Nossa senhora Caralho Ele levou o double Não, ele tá vivo Ele só Nossa, eu tô sentindo Quebrou uma perna ali Naquela batida Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Sai Toma Ai meu Deus, vai Não Renato Renato Ai como é que eu vou morrer Renato Nossa, como é que você desce Não, 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 não Ui Não, e essa bundinha Para que eu tenho a brindade Eu tenho a brindade Não Toma Toma Sai Toma Toma Sai Me larga Me larga Mano Me larga Me larga Não vai Não vai Não 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 Eu tô vivão Eu tô vivão Eu tô vivão Cara, eu tô vivão 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 Eu tô Não, não, não Uou Uou É meu É meu Cara, essa foi a melhor De todas Minha história Sai 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 Me larga Me larga Não, não, não Não, não Me joga no moedor Não me joga no moedor Tudo menos no moedor Ah, não Não, não Sai 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 Meu Deus, parkour Não 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 Me ajuda Não 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 Mano Eu sou cachorro louco Eu jogo sem regra, entendeu? Sardo, sinto muito, Sardo Foi com você Não, meu Deus do céu Não, é ele, é ele, não é eu não Eu tô morto O Renato dançando macarena Eu quero que tu vá Te amou, não Nossa, velho, esse time foi bom demais Toma, caralho, cotovelada, mano Chumba, 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 chumba Mano, eu tô só apanhando, velho Ó, chave de braço Aí, peguei, peguei Jiu-jitsu, jiu-jitsu Bate três vezes, bate três vezes, mano Bate três vezes, bate, bate três vezes, mano Mano, eu vou pegar teu braço de novo, mano Eu vou pegar teu braço de novo Peraí, ó, ai, ai Calma aí, calma aí Calma aí, tô Calma aí, calma aí Calma aí, calma aí É agora, é agora É agora É agora, é agora É agora É agora É agora, mano, deixa eu deitar Nossa, mano, ele me deu Não, não, não Ai, 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 ai Toma, mano Calma, calma Meu Deus, é Calma, calma, calma aí Calma aí, calma aí Parkour, parkour Não, não, não Calma, mano, meu óculos 3D, mano Cara, eu faço umas manobras que nem ele consegue acompanhar, ó Tá vendo? Calma aí, pega Aí, ó, aí, ó Calma aí, calma aí Não, não, eu tenho medo da altura Vou te bater Nossa Ai, 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 não Tô conseguindo já, ele só cai as vezes, tô conseguindo Só cai as vezes Ele se cansa, ele se cansa Ah, mas ele não fica, o rato é tipo o Renato, né? Só que sem o A e o N Isso E o E o Gostinim é igual o The Darkness Só que sem o G Só que sem o T-H-E, né? O A e o G Você sabia que o nome O nome Assir É igual o nome Mo Assir Sem Mo E você sabia que do Maracujá Não, não E o nome Guilherme É igual o nome Mo Guilherme Só que sem Mo É verdade Faz todo sentido Gente Você sabia que do Maracujá Só não comia Mara? Ixi Ah, eu só queria que o Sarda Não ficasse no meu time Pra eu dar porrada nele É, no caso Ele tá sozinho de novo Não, falei com tranquilidade mesmo Entendeu? Tchau Tchau